A Polícia Civil do Estado do Piauí realizou 31 operações em todo o interior o ano passado. O Secretário de Segurança já determinou ao Delegado-Geral que esse ano 50 operações sejam realizadas. Nós tivemos uma nesta quarta-feira, Elasbom Veloso, a cidade escolhida. Dez mandados de busca e apreensão. A polícia até o presente momento já prendeu alguém, já teve apreensões? É um resultado excelente em relação a essa operação. O Delegado Andrei de Elasbom Veloso fez um bom trabalho em levantar esses elementos e conseguiu prender oito elementos. Nós ainda estamos em campo a prender mais um elemento aqui em Teresina. E acreditamos que com essas prisões a cidade de Elasbom Veloso, em relação a crimes de roubo, de tráfico, roubo de veículo e homicídio, passe por uma tranquilidade bem maior. Os presos foram levados inicialmente para a Valência. Por quê? A Valência é para fazer a averiguação dos presos, é a questão do transporte. Mas alguns presos já estão vindo a Teresina já. São pessoas algumas com antecedentes criminais na prática de roubos, que é um crime que causa a sensação de insegurança. Mas com essas prisões, com certeza a região de Elasbom e Valência ficará mais calma depois dessa ação da Polícia Civil. A próxima cidade a ser visitada, a ser observada nesta operação, qual é a cidade ou a polícia não divulga? Nós não podemos divulgar, mas já temos dez operações montadas para o interior, com o efetivo preparado, para que toda semana teremos operações no interior do Estado. Delegado, qual é o foco principal? É a droga? O foco, o secretário determinou, que é o combate ao tráfico de drogas, que é a matriz em relação ao crime de homicídio, de roubo e outros. Mais uma operação da Polícia Civil do Estado do Piauí, com o apoio da Polícia Militar. Na lente? Então, na tela da Poderosa TV Antena. Tchau, tchau.